Na limpeza de superfícies, por exemplo, em veículos, a remoção da sujeira vem em primeiro lugar. Hoje, os sistemas de limpeza modernos tentam proteger as superfícies com aditivos extras. Cera é frequentemente utilizada com essa finalidade. A ideia é fazer com que as superfícies limpas tornem-se também repelentes à água. A água deve deslizar levando a sujeira com ela. O problema, sujeiras resistentes à água continuarão aderidas a esta superfície repelente de água. Esta sujeira será quase impossível de ser removida apenas com água, necessitando um enorme esforço nas limpezas posteriores. Gelita desenvolveu uma solução inovadora. Novotec CB800 Durante a limpeza, as proteínas do Novotec CB800 removem completamente a sujeira e deixam uma forte película aquosa de proteínas atuando como um protetor invisível para essa superfície. Novas sujeiras poderão então serem lavadas facilmente apenas com água. Este efeito patenteado de fácil limpeza funciona tão bem que mesmo uma leve chuva será suficiente para deixar um carro perfeitamente limpo. Com Novotec CB800 pode-se reduzir a frequência de lavagens, economizar água, energia e tempo devido ao efeito prolongado de sua camada de proteção. O mesmo conceito pode também ser estendido a outras aplicações. Saiba mais sobre Novotec CB800.